O Globo choca e derruba novelas para mostrar o título do Atlético Mineiro após 50 anos. A Globo exibirá na próxima quinta-feira, dia 2, para Minas Gerais, o jogo entre Bahia e Atlético Mineiro, que pode dar o título do Campeonato Brasileiro para o Galo, após um jejum de 50 anos. Para a transmissão, a emissora já montou um esquema especial que vai derrubar as novelas Malhação, Nos Tempos do Imperador e Quanto Mais Vida Melhor. A CBF atendeu ao pedido da Globo e alterou o horário da partida, antes previsto para as 19 horas. O jogo acontecerá a partir das 18 horas. Além da TV aberta, a transmissão está confirmada no Premiere, o pay-per-view de futebol da Rede Líder. Segundo apurou o site Notícias da TV, a transmissão só irá cair caso o título esteja conquistado no sofá. Nesta terça-feira, dia 30, o Flamengo joga contra o Ceará em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Em caso de empate ou derrota do Rubro Negro, que perdeu a Libertadores para o Palmeiras, no último sábado, dia 27, o Galo já será campeão sem entrar em campo. Pode ser o primeiro título do Atlético Mineiro no Brasileirão depois de meio século de espera. O time não ganha a principal competição nacional desde 1971, quando levou o primeiro título da Era Moderna da Liga. Depois disso, venceu estaduais, a Copa do Brasil e a Libertadores. Tchau, tchau, tchau.